Olá, eu outra vez a falar sem aparecer. Já estão, uma formada já está pronta. Afinal as bolachinhas não se esparramaram completamente no papel. Agora é só retirar. Esta parte é sempre complicada. Convém retirar as bolachinhas daqui, eu já estou a tirá-las tarde. Logo que saem, porque senão elas depois ficam coladas. Estas já estão a tirá-las um pouquinho tarde. Estive a pôr a segunda fornada no forno. Estive a tentar a segunda fornada. Isto que uma mulher fazia tudo ao mesmo tempo, pá. Mas estão bonitas. Estão lindas. Vou no truquinho. Desta vez fiz bolachinhas com três vídeos, como é o meu costume. Normalmente eu quando faço receitas assim frente à câmera, tenho sempre que fazer mais que um vídeo. Estas têm três. Ai que horror, as pessoas vão se partar de me ver. Pronto, já está. Bolachinhas de gengibre. Eu digo a receita completa no segundo vídeo. São lindas, não são? Adeus.